Rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo, mais uma dica bacana para vocês, certo? Lembrando que o nosso canal é um canal novo, a gente está começando agora. Se você puder, nos dê essa força, certo? Para mais vídeos aí que a gente vai estar fazendo para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês, ensinando como conectar o Smartwatch D20 e como colocar fotos nele, certo? Apesar do relógio já estar bastante conhecido, como muita gente já importa ele, já está bastante conhecido aí no mercado, mas ainda tem muita gente que tem dificuldade de estar conectando ele, de não saber colocar fotos, certo? Então, o vídeo de hoje é para justamente isso, a mesma dificuldade que eu tive, hoje eu quero estar ensinando a vocês a tirar essas dúvidas, certo? Então, como vocês podem ver, é a versão atualizada aqui, a versão do astronauta. aqui, como a gente fala, certo? Então, o que você vai fazer? Já baixei o aplicativo Fit Pro. O que você vai fazer? Deu as permissões todas, aí você vai vir bem aqui em 7. Clicou em 7. Clicou em 7, certo? Aí você vai fazer o seguinte. Você vai vir bem aqui, ó, nessa setinha verde. Clica na setinha verde. Ela vai estar procurando. Agora, está procurando o Smartwatch. Encontrou já lá. Agora, uma dica super importante, pessoal, que eu vou estar mostrando para vocês. Ó, como vocês podem ver aqui, o final, ó. Deixa eu estar focando aqui para vocês verem. Ó. Ó. Lá, dá para você ver lá, o final é 2C, 2A. 2A. Certo? Bem aqui, ó. 2C, 2A. Ó, 2C, 2A. Esse aí... É... É o modelo dele, certo, pessoal? Aqui, para você identificar quando você estiver... Conectando ele. Aí, agora... Como é que você vai procurar e saber que é o seu? Pode estar com alguns Smartwatches ligados ao mesmo tempo. Aí você vai vir em More. Aí você vai procurar aqui, ó. Ó, como vocês podem ver... Vem aqui, ó. 2C, 2A. É a mesma coisa que está aqui, ó. Certo? Aí você já sabe que é o seu. Aí você clica. Aí espera ele conectar. Certo? É só aguardar agora que ele vai conectar. Ó. Conectou. Pronto. Está conectado. Aí o que você vai fazer? Você vai vir em 7. Vai vir em 7. Aí você vai procurar em Configuração de Discagem. Esse aqui já é o Artface padrão, já que já vem nele. Aí você vai vir aqui em Recomendar. Aí você vai escolher qualquer um desses aqui. Certo? Aí você vai vir agora... Alterar o plano. Aí você clica. Ó, aqui é a galeria do celular. Aí aqui você pode escolher qualquer um. Vou estar escolhendo uma foto aqui. Ó. Aí você escolhe a foto. Aí vem aqui, ó. Completar. Certo? Pronto. A foto está aí. Aí você vai vir aqui em cima. Ó. A foto já ficou. Quero mudar... É... Onde fica a hora. Aí, ó. Aqui está... A hora está aqui em cima. Aí, ó. Você vem aqui e quer aqui embaixo. Ó. Tá vendo como mudou? Quero a hora aqui no cantinho direito. Ó. Clica aqui. Ela vem aqui para o cantinho direito. Vou colocar lá em cima de novo. Certo? Aí pronto. Definiu. Aí você vai vir bem aqui, ó. Clica aqui. Em descagem sincronizada. Aí aguarda ele. Ó. Tá baixando. Aí você aguarda alguns segundos. Alguns minutinhos aí. É bem rápido. Aí é só você aguardar. Lembrando, pessoal. É... Muita gente tem dificuldades, né? E... Isso aqui é bem simples, pessoal. É a prática mesmo, né? A gente que vende smartwatch aí... Tem que saber, né? Então, no começo eu tive muita dificuldade mesmo. Mas através de vídeos aí de outras pessoas... É... Eu acabei aprendendo. Então, hoje eu estou passando aqui esse conhecimento para vocês. Certo? Espero... Espero ajudar aí, né? Se você puder dar essa força para a gente aí. Curtir o nosso canal. Se você gostar desse conteúdo aí. Nos der essa força. Certo? Ó, pessoal. Como vocês podem ver. É aquela foto lá que eu escolhi, ó. Deixa eu focar aqui. Ó. Aquela foto que eu escolhi lá, ó. Certo? Ó. A foto que eu escolhi está aqui, ó. Ó. Certo? Então é isso, pessoal. Aí você... É só você voltar. Pronto. A foto já fica. Então é isso, pessoal. É... Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais uma vez... É... Não tenham vergonha. Peço que vocês possam dar essa força para a gente aí. Certo? Fiquem com Deus. E até a próxima. Se Deus quiser. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Tchau. Tchau.